Ele se eternizou como um dos vilões mais famosos do cinema, mas Anthony Perkins era muito mais do que o psicopata que popularizou, e sim uma figura inteligente, talentosa e ambiciosa, porém bastante conturbada. Afinal, não foi só um grande artista destruído por Hollywood, como uma pessoa sufocada por sua época e seus traumas. Este é o Sócio Crônica, e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Nascido em 4 de abril de 1932, Anthony Perkins era filho de Osgood Perkins, ator reconhecido no cenário, e que apareceu em Scarface no ano em que Anthony nasceu. Mas Osgood preferia a companhia de seus colegas atores, que é da família, e aquilo fez seu filho ser muito grudado à mãe, a ponto de sentir ciúmes dela com o próprio pai. Eu o amava, mas também queria que ele estivesse morto, então eu poderia tê-la só pra mim, contou Anthony, a revista People, em 1983. Então quando o pai morreu subitamente de um ataque cardíaco, o filho de apenas 5 anos achou que era o culpado. Para completar, a mãe começou a abusar fisicamente dele. Assim, não é difícil imaginar um jovem de 14 anos, já traumatizado, tímido e rebelde, que viu no teatro uma forma de se libertar. Me senti maravilhosamente feliz sendo outra pessoa. Decidi ser um grande ator, maior que meu pai. Desde que ele morreu em mim, decidi retribuir, superando-o. Como a mãe era gerente de teatro, Anthony conseguiu aparecer em várias peças, onde se destacava bastante. Mas só foi aos 20 anos que ele estreou no cinema, com Papai Não Quer, de 1953, de George Cukor ao lado de Spencer Trace. O filme foi um fracasso de bilheteria, e pra piorar, Anthony não conseguiu o papel principal para Vidas Amargas. Mas, Ilya Kazen, o diretor e amigo de seu pai, viu que ele seria ótimo para interpretar o protagonista gay de sua peça na Broadway. Isso porque Anthony era bem consciente de sua sexualidade, e todos sabiam disso, como conta Charles Wynecuff em sua biografia de 1996, focada na vida íntima de Perkins. Quando foi convocado para a Guerra da Coreia, em 1950, ele chegou a dizer na seleção que era um homossexual praticante, o que na época eximia um homem de lutar. Mas nesse mesmo período, os Estados Unidos começavam sua caça anticomunista e LGBT, o que fez da peça de Kazen, em 1954, um grande sucesso pela ousadia, e fez do ator um ícone entre a comunidade LGBT+, local. Esse sucesso todo, fez Hollywood chamar o ator para o faroeste Sublime Tentação, de 1956. Nesse período, ele se mudou para um hotel perto das gravações, e foi aí que conheceu outra estrela em ascensão, Tabby Hunter. Era um dia quente, então passei pelo Chateau Marmont para nadar, e foi quando vi Tony pela primeira vez, contou Hunter em sua autobiografia. Os dois começaram a namorar, e se tornaram inseparáveis, só que Hunter revelou. A Warner Bros. nunca disse uma palavra sobre minha sexualidade, e era exatamente assim que eu queria. No entanto, a Paramount tinha algo a dizer sobre meu relacionamento com Tony, e eles disseram a ele que não queriam que ele me visse mais. Isso porque o presidente da Paramount, na época, Barney Balaban, era bastante homofóbico, e, para o seu ódio, Sublime Tentação fez de Perkins um astro digno de contrato e investimento. Pois até foi indicado a um Oscar por sua atuação como um cowboy pacifista. Os filmes de 1957 com a Paramount, Vencendo o Medo, O Bandoleiro Solitário e O Homem de Olhos Frios, tem vários relatos de bastidores tensos, onde Anthony era perseguido por seu jeito mais sensível e afeminado, a ponto de ter crises sérias de ansiedade. Muitos produtores o viam como indesejado para seus projetos, já que a moda dos faroestes e filmes de esporte reforçavam aquela masculinidade bruta clássica. Assim, motivado por Tabby Hunter, que havia obtido uma canção número 1 naquele mesmo ano, Anthony decidiu tentar carreira musical. Entre 57 e 58, ele lançou três álbuns, com considerável sucesso. Mas seu foco mesmo era a atuação, a ponto de roubar um filme do próprio namorado. Ainda em 57, ele convenceu a Paramount a comprar por ele os direitos de Vencendo o Medo, filme que na televisão era estrelado por Tabby Hunter, que sonhava em pegar o papel no cinema. Eu me senti traído, fiquei muito decepcionado, e isso fez diferença na nossa relação, contou Hunter. Eles continuaram a ser vistos juntos nas premiés de seus filmes, e com frequência visitavam os trabalhos um do outro, o que preocupava a equipe de marketing dos estúdios. Então, a Paramount tentou vender Anthony como um novo símbolo sexual, empurrando ele para filmes onde aparecia sem camisa, e com interesse romântico, como A Flor que Não Morreu, com Audrey Hepburn, ou Desejo, onde deu seu primeiro beijo em tela. Mas esses filmes foram mal recebidos, não exploravam direito seu talento, e fizeram o ator perder papéis mais importantes, como em Quanto Mais Quente Melhor, só porque apareceria vestido de mulher. Aquela pressão também fez Anthony e Tabby terminarem, e Tony quase desistiu da carreira, e comprou seu contrato de volta em 1959. Até que ele foi chamado no final daquele ano, pelo próprio Hitchcock, para estrelar seu próximo suspense, Piscose. Mas o filme que lhe consagrou, e lhe deu fama internacional, foi o que criou a caixinha definitiva para ele. Afinal, como Norman Bates, Perkins era gentil, sensível, e teve uma mãe dominadora. E a maioria dos trejeitos do personagem não são a atuação, mas do próprio Anthony, aproveitados pelo diretor. Para fugir do typecasting, termo que designatores, presos, A um estereótipo, Perkins se mudou para a França, e atuou por vários países em filmes diversos. De comédias a romances, pelo México e até na Grécia. Sendo assediado, segundo ele mesmo, por Ingrid Bergman, Eva Gardner e Brigitte Bardot. Embora fugisse de todas, para os braços do dançarino Nureyev, e o cantor Patrick Luaçu. Ele ainda ia para Broadway trabalhar, mas só voltou a Hollywood em 1968, para o despertar amargo. E mesmo àquela altura, esse filme foi o quinto onde fez um cara psicótico. Mas havia outro motivo para ele voltar a se fixar na Califórnia. O dançarino Grover Dale. Eles se conheceram em 1959, no musical Green Willow, e em 64 começaram a namorar. Grover foi o único com quem Perkins teve coragem de morar junto. Eles dividiram um único quarto no último andar de seu apartamento, onde davam festas e reuniam amigos. Quando a revolta de Stonewall estourou, dizem que Grover e Perkins foram um dos casais modelos de inspiração sobre relacionamento aberto. Por Grover, o ator até demitiu Helen Merrill, sua agente, que por 10 anos havia cuidado possessivamente de sua imagem pública. Quando os dois terminaram, porém, no final de 1971, ao procurar a ajuda de amigos, foram levados para a psicanalista Mildred Newman, que havia acabado de lançar um livro de autoajuda. Só que Mildred era adepta da absurda cura gay, e submeteu eles a terapias de conversão. Para piorar, ela pregava que os problemas pessoais de Perkins se deviam ao fato de ele ser gay, e não da homofobia da época. Por 9 anos, ele visitou Mildred 4 vezes por semana, e foi um de seus maiores divulgadores, mesmo que ela exigisse que ele tivesse relações sexuais com mulheres, e até prescrevesse terapias de eletrochoque, para ver se Anthony virava hétero, o que na verdade o deixou mais conturbado e envelhecido, mesmo para os seus 40 anos. Traumatizado, também apresentou problemas para andar, e sua gagueira de infância voltou. Um ano depois, em 1972, ele conheceu a fotógrafa Barry Barrison, numa festa, quando Barry perguntou se podia entrevistá-lo para a revista Interview, de Andy Warhol. Ele tinha 41, ela 25, e na mesma semana começaram a sair. Seis meses depois, já moravam juntos, e três meses mais tarde, Barry estava grávida dele, para o choque de todos os amigos do ator. Claro que o fato de Barry ser uma fã fervorosa de Anthony a ajudou bastante. Eles ficaram juntos até a morte de Anthony, e tiveram filhos que também viraram artistas, Oz e Elvis. Já Sean Lev, autor de um livro sobre o Chateau Marmont, descobriu que nos quase 20 anos que Anthony ficou com Barry, também manteve um quarto reservado para si no hotel, onde se encontrava com namorados. Os anos 70, com Ardil 22, protagonizou o primeiro dos três filmes em que fez um personagem gay. Na verdade, sua produção continuava diversa, e em 1973, ao lado do ex-namorado Steve Saldheim, Anthony produziu o roteiro de O Fim de Sheila, considerado um dos melhores filmes de mistérios já feitos, inspiração até hoje. Mas nada disso era valorizado, e ele continuava a ter maior aclamação nos teatros. Nos anos 80, então, retornou como Norman Bates em Psicose 2, que foi bem recebido. Mas quando Anthony escreveu e dirigiu uma terceira parte, a recepção foi mista. Um quarto filme foi feito, Psicose à Revelação, já nos anos 90, direto para a televisão, que já foi aclamado pela crítica na época como uma boa sequência. Mas durante as gravações, Anthony teve paralisia facial. Enquanto se tratava num hospital, alguém, sem ele saber, testou amostras de seu sangue para HIV. Quando o resultado deu positivo, a pessoa não procurou o ator, mas vazou a informação direto para um tabloide, que em março de 1990, estampou que Perkins tinha AIDS. Sua esposa conta que eles estavam na fila do supermercado quando descobriram a notícia. Por dois anos, ele não levou nada a público, mas antes de falecer, em 12 de setembro de 1992, ele disse, Há muitos que acreditam que esta doença é a vingança de Deus, mas acredito que foi enviada para ensinar as pessoas a amar, compreender e ter compaixão umas pelas outras. Aprendi mais sobre amor, altruísmo e compreensão humana com as pessoas que conheci nesta grande aventura no mundo da AIDS, do que no mundo competitivo e cruel em que passei minha vida. Desde o início da pandemia, ele já pregava que a AIDS se combatia com fatos. Embora fosse tímido e reservado, de fato, Anthony sempre teve coragem de expor suas opiniões políticas e foi muito abraçado pela extrema esquerda. Ele foi flagrado várias vezes com Martin Luther King. Disse que gays podiam adotar filhos. E era ateu, pois o bom senso não é realmente tão comum, principalmente quando a religião entra em cena. Disse uma vez, sua última aparição foi em um filme de TV lançado póstumamente. No fim, o ator deixou quase 60 filmes, várias canções, e um legado como o ícone pop e LGBT+. Era óbvio que, como muitos de seus colegas, não podia se assumir no sentido que vemos hoje. Tendo sido jovem, no auge da perseguição LGBT de seu país, e morrido no meio da crise de HIV, isso seria impensável. O que torna a história de Anthony Perkins um marco é o triste fato de ter sido muito talentoso e versátil, com uma carreira que vai muito além de Norman Bates, mas acabou podado por um sistema que até hoje só preza por rótulos. Oi, este é o Socio Crônica, e nós temos um recado importante para dar. A partir de agora, você pode se tornar o nosso patrocinador, através do Apoia-se. O que é o Apoia-se? É uma plataforma de financiamento coletivo, e através dela, você pode ajudar a manter o Socio Crônica com o valor mensal de sua escolha. Dependendo do valor escolhido, você obtém recompensas como crédito nos vídeos, acesso antecipado ao vídeo da semana, e até acesso a um grupo fechado com apoiadores. O Socio Crônica é produzido somente por duas pessoas, o escritor Phil Emanuel e o cantor e compositor Ravenc. Com seu suporte, todo o valor será revestido para o crescimento do canal, ajudando a levar nosso trabalho a outros serviços e plataformas. Vale dizer que o Socio Crônica é um projeto que busca destrinchar um pouco a cultura pop e resgatar ícones marginalizados, sejam eles negros, LGBTQIA+, e femininos, uma vez que a história tende a excluí-los ou esquecê-los. Toda ajuda, lembrando, é voluntária. E desde já, o nosso mais sincero muito obrigado.